Ovinho dos teclados Ui! Bora balançar! Canal GKGT No Youtube O moral de Paratinga Vai! O telefoneiro tá tocando Veja só a animação O aninho dos teclados Ajeitando a multidão Salão tá lotado Veja só que confusão Mulherada tá dançando E não quer parar mais não Mete o dedo, sanfoneiro E não para de tocar Todo mundo tá gritando Não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro E não para de tocar Todo mundo tá gritando Não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro E não para de tocar No chiado, na sanfona Vai até o sorra e a roupa Tá gostoso e agora eu vou falar O aninho dos teclados Tô chegando pra ficar Alô meu amigo Adaiuto Pereira AP Produções Nossa, meu patrão O sanfoneiro tá tocando Veja só a animação O aninho dos teclados Ajeitando a multidão Salão tá lotado Veja só que confusão Mulherada tá dançando E não quer parar mais não Mete o dedo, sanfoneiro E não para de tocar Todo mundo tá gritando Não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro E não para de tocar Todo mundo tá gritando Não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro E não para de tocar No chiado, na sanfona Vai até o sorra e a roupa Tá gostoso e agora eu vou falar O aninho dos teclados Tô chegando pra ficar Procuro entender Por que agiu assim? Junqueando de mim Matando o nosso amor Sem explicação Bastiu meu coração O que restou foi ilusão Na cicatriz desse nosso amor Foi tudo verdade o que você me falou Foi só ilusão o nosso amor Pois estou aqui sofrendo Sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta E eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende E sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Pra puro entender Por que agiu assim Judiando de mim Matando o nosso amor Sem explicação Partiu meu coração O que restou foi ilusão Na cicatriz desse nosso amor Procuro entender Por que agiu assim O que agiu assim Judiando de mim Matando o nosso amor Sem explicação Partiu meu coração O que restou foi ilusão Na cicatriz desse nosso amor Foi tudo verdade o que você me falou Pois só ilusão Pois estou aqui sofrendo Sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta E eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende E sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender Procuro entender Por que agiu assim Judiando de mim Matando o nosso amor Sem explicação Partiu meu coração O que restou foi ilusão Na cicatriz desse nosso amor Procuro entender Por que agiu assim O que agiu assim Judiando de mim Matando o nosso amor Sem explicação Partiu meu coração O que restou foi ilusão Na cicatriz desse nosso amor Música 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 Os teclados Eita, trevão, só modão apaixonado Oi, os teclados Eita, trevão, só modão apaixonado 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 Pra sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha Ela deixou uma calcinha Pendurada no banheiro Agora eu choro de saudade de você Em meu amor, por meus braços aquecer Me deu uma chance Que ela está perto de você E meu amor Eu não sei, eu não sei viver Música E essa moda eu quero oferecer pra todos os contratantes do show no Brasil Eu abro a janela e vejo a luz do luar Música O céu lindo e iluminado Música E eu a esperar Música Diga Diga que eu estou chorando Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo De saudade dela Diga que eu estou sofrendo Música E agora eu convido pra cantar comigo Essa moda apaixonada Música Meu amigo Meu amigo gino dos teclados Música Demorou meu parceiro Conil dos teclados Vamos cantar pro nosso Brasil Música Eu abro a janela e vejo a luz do luar Música E vejo o céu iluminado eu a te esperar Música Trancado nesse quarto escuro Querendo falar Música A lua que eu estou sofrendo Música E de saudade estou morrendo Música A lua pra ela vai contar Música Música Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Que saudade estela Música Diga que eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Música Diga que eu estou sofrendo Diga que ela não voltar Ou me acabar Música Sou louco por ela Música Valeu meu parceiro roninho dos teclados Obrigado pelo convite Valeu meu amigo gino dos teclados Música 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 E agora eu quero ver essa mulher, ela agora solta o mole, mole, mole E quem sabe dança, quem não sabe, soba a lança, meu patrão É a pisadinha do rolinho Se tem caçaça, forró e bacalhada, tá todo mundo agora na caçaça voada Tá todo mundo agora no forró do piticado, tem loura e tem morena, tem mulher pra todo lado Amor da hora é o forró do venenado, vem dançar agora com o maninho desnegrado Só no minutinho, só no minutinho, só no minutinho, ela piscou pra mim Só no minutinho, só no minutinho, só no minutinho, molim, 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 molim Só no minutinho, só no minutinho, só no minutinho, ela sorriu pra mim Só no minutinho, só no minutinho, só no minutinho, molim, 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 molim O livro dos teclados Essa não quer era E no forró uma baldezada Bota todo mundo sendo mole, mole Uma pegou uma novinha do canto Saiu rasgando fora do mundinho E de repente se abriu com sincero O agarrado vem dizer sim Tu tá querendo, tu tá gostando Você quer o rei né Tu tá doidinha, tu quer o rei O único rei porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando Você quer o rei né Tu tá doidinha, tu quer o rei O único rei porque sabe que aqui tem E no forró uma bagunça danada Tá todo mundo dançando mole em molinho Uma pegou uma novinha no canto Saiu as mãos no fórum do meu dinho E de repente se abriu, pois o céu O agarrado vem e dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o rei Pois vem com o rei porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o rei Pois vem com o rei porque sabe que aqui tem Bolinho dos teclados Agora balança legal Bolinho dos teclados O abraço é teu amigo, tô de show Produções e eventos em Arraias Tampantins Eu vou te deixar doidinha Vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado, quero você só pra mim Sou seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui pedindo a sua mão Me apaixonei A primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz Por você eu faço tudo Você é tudo pra mim É a mulher da minha vida Minha dama preferir Meu pedaço e o dobro Eu vou deixar você doidinha Vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado, quero você só pra mim Só o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui pedindo a sua mão Me apaixonei A primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz Por você eu faço tudo Você é tudo pra mim É a mulher da minha vida Minha dama preferir Meu pedaço e o dobro Eu vou deixar você doidinha Vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Eu vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado, quero você só pra mim Vou deixar você doidinha Vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Eu vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado, quero você só pra mim Vou te levar pra cama e te chamar de vezinho Alô meu amigo Carlos Sondão Segura aí que é nós meu patrão Bora com a nossa legal Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero O tempo que for Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero Você é meu grande amor Menina eu te amo 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 Você é meu grande amor É moda apaixonada demais Um abraço a compositora dessa música Minha amiga Letícia Alves Henrique com sua mania toca jeans Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, você é meu grande amor Você é minha menina, você é meu grande amor Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu espero O tempo que for Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero Você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te amo Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo, esquecer eu não consigo Eu grito seu nome Seu olhar me domina, sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, chorei Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, chorei Hoje eu chorei, amor, chorei Eu chorei, amor, chorei Sonho contigo De esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina Sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo, eu estou sofrendo, tá difícil sem você Eu te amo de verdade, e a nossa felicidade só depende de você Eu te amo de verdade, e a nossa felicidade só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei, de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei, de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer O Zinho dos Teclados Se a mulher é feita mesmo da costela, eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha, pelo que a gente ganha só o rico que comia Todo dia acordo cedo, pego um bolsão lotado O patrão de cara que eu disse que eu tô atrasado Tenho que fazer serão, pra vidinha melhorar Quando pego faz me rir, me dá vontade de chorar Se a mulher é feita mesmo da costela, eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha, pelo que a gente ganha só o rico que comia Vizinho de carro novo sempre nasceu rascaria Enquanto lá em casa, comi ovo todo dia, aluguel tá atrasado, tanta coisa pra pagar Ainda vem sal de conhado querendo me visitar Se a mulher é feita mesmo da costela, eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha, pelo que a gente ganha só o rico que comia Se a mulher é feita mesmo da costela, eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha, pelo que a gente ganha só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha, pelo que a gente ganha só o rico que comia Já que deixaram, vou soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram, vou soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós O Sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho está em primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram, vou soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram, vou soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós O Sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho está em primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram, vou soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram, vou soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Bominho dos teclados Essa é pra beber e chorar Aguenta coração Desilusão, uma decepção Coração ferido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir Do mundo de dor Ter tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Ou mesmo sem rumo Sem rumo sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui E essa vai pros corações Que tá sorprendendo por amor Chora Desilusão Desilusão, uma decepção Coração ferido Nada tem Nada tem valor Nada tem valor Até o sol Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Eu vou com a solidão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.